A despedida do ex-comandante do CPR2 foi marcada por emoções durante a sua fala na solenidade de passagem de comando. A distância nos fez sofrer, porém também nos fez mais fortes. Foram inúmeras as vezes em que me vi chorando com saudades de vocês. Sem o amor de vocês eu nada seria. A missão está comprida. Estou voltando para casa. Amo vocês. O coronel José Edson Bentes esteve dois anos na função, mas nesta sexta-feira, aos olhos do general Teófilo, passou o cargo para o tenente-coronel Sebastião Monteiro e volta para a capital Belém. Entrego o comando do CPR2 ao tenente-coronel PM José Sebastião Valente Monteiro Júlio. Assumo o comando do CPR2. Eu devo estar indo para Belém para assumir o corpo militar de saúde. A comandante de lá pediu reserva e como não tem o coronel fechado para assumir o comando, o comandante nos designou para essa missão. Com o comando do policiamento militar de 16 municípios do sudeste paraense, o tenente-coronel Monteiro acumula comando, pois continua à frente do 4º Batalhão da PM com sede também em Marabá. Aguardando que o comandante escolha quem vem me substituir no 4º Batalhão. A gente espera que até o final do mês seja definido. O experiente militar, que agora gera não mais 400, mas 800 policiais, disse que já esperava pela indicação. Eu já esperava essa indicação até pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui, pela mudança de comportamento, mudança de postura da nossa tropa, os resultados estatísticos que nós demonstramos e conseguimos alcançar aqui na região. Então eu acho que isso nos dá essa condição de almejar um cargo maior. Apesar de conhecer as dificuldades, ele já sabe por onde começar o trabalho. E a gente indo no local verificando o reclame da tropa, a gente vai tentar trabalhar para melhorar a autoestima da tropa. Melhorando a autoestima da tropa, com certeza a prestação de sede vai melhorar. Então a gente está com grandes ideias aqui. A equipe, a princípio, não deve mudar. E a gente com certeza vai dar mais um gás aí à tropa. Ouvir os anseios e reclames dessa tropa que estão afastadas aqui da sede. E levar também esses reclames a Belém. Para que o comandante-geral se sensibilize e traga maiores investimentos aqui na região sudeste.